Boa tarde, ouvintes da Rádio Claretiano FM, você que nos acompanha neste canal. Estou aqui com o prefeito de Batatais, Juninho Gaspar, para trazer mais detalhes sobre uma interdição, é uma rodovia que liga Batatais à cidade de Altinópolis. Juninho, quais são os detalhes? Rodrigo, aqui é a rodovia Altinarantes, que liga Batatais à cidade de Altinópolis e ao sul de Minas. Nós tivemos aqui, no trecho próximo à Cachoeira de Batatais, no quilômetro 44, uma situação em que a ponte caiu, praticamente cedeu todo o espaço, então a ponte caiu e a rodovia teve que ser interditada. Imediatamente as nossas equipes da Defesa Civil e da Guarda Municipal estiveram no local para sinalizar o local, foi acionada a Polícia Rodoviária Militar e também o DR, que é o responsável pela área. Nós fizemos aqui um desvio momentâneo do trânsito, aqui na via marginal, aqui paralela. A gente está fazendo uma análise, um estudo, se esse trânsito frequente vai poder, devido a uma ponte menor que nós temos aqui e a caminhões de grande peso, que transportam uma carga muito grande, mas as providências estão sendo tomadas, é importante que a população redobre a tensão, as pessoas que precisam transitar e passar por essa região aqui, que todas elas tenham uma tensão redobrada, porque foi um desastre natural que aconteceu devido às chuvas, então nós estamos agora aguardando a Defesa Civil do Estado também, e também toda a equipe de engenharia do DR para fazer uma avaliação preliminar. Para que os motoristas, os condutores evitem esse lugar, né? Exatamente, aqui fica um recado para toda a nossa população, para quem nos acompanhar, para que os motoristas, se possível, evitem passar por essa região, porque a gente está tomando todas as providências necessárias para poder preservar a vida, cuidar das pessoas e melhorar essa questão do trânsito, que é um trânsito muito intenso, uma região aqui que vai não só para Autinópolis, como para Santo Antônio da Alegria, para o sul de Minas, e o tráfego aqui é um tráfego muito grande. Pessoal, Júnior Gaspar, que é prefeito aqui de Batatais, trazendo detalhes, assim que o fato aconteceu, a interdição, ele já está aqui tomando as devidas providências. Obrigado, Júnior. Eu que agradeço mais uma vez, agradeço também a nossa Defesa Civil, a nossa Guarda Civil Municipal, a Polícia Rodoviária Estadual aqui presente, o DR também que está chegando para fazer toda essa avaliação com a equipe de engenharia, e fica aqui mais uma vez o nosso clamor à população para ter, se puder evitar, evite passar por essa região, e se tiver que passar, tenha atenção redobrada. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia, rádio e TV Claretiano.